Chegou o dia, está na hora, a festa vai começar E o teu sorriso é o que me importa, vem pra cá, vem dançar E o tempo voa e não te espera, e o que passou, passou, não volta mais E não há tempo pra esperar, pra que parar pra pensar Que a vida é hoje, não deixe nada pra depois Junte seus sonhos e venha viver, realizar Pois eu só quero te ver dançar, comemorar a vida E essa é mais uma semana, Ninho Aguinaldo Alves, vamos que é sucesso E não há tempo pra esperar Pra que parar pra pensar, se a vida é hoje Não deixe nada pra depois, junte seus sonhos e venha viver, realizar Só você pode decidir, ao caminho você vai seguir Seu destino, hoje eu só quero te ver dançar, comforração Já de sua árvore Música 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 Oi, acertei de novo, essa aqui é boa, hein? Agora é no museu, via Se não aguenta, bebe leite Ah, se eu fechar os olhos, sei que eu vou lembrar De pedaços de histórias em algum lugar E se você juntar, vai ser um filme de nós dois Mas se o meu fuscão falasse, tudo que já viu E se o fit soubesse, que aquele vidro embaçado Aquele dia, foi só um beijo teu Mas hoje eu quero sair por aí E não vai ser de Camaro que eu vou te levar Você só vai saber, você só vai saber Quando eu chegar aí E hoje eu quero sair por aí Mas não vai ser no cinema que eu vou te levar Você só vai saber, se o pancadão tocar Quando eu chegar aí E hoje o forrozão, vai ser dentro do busão E vai ser na pressão Eu vou fazer do jeito que você não vai Me esquecer E eu não vou parar Nem se o dia amanhecer E nem se o vida embaçar Eu só quero fazer você lembrar Da nossa história Oi, é sucesso a gente toca E essa é mais um do meu maninho Bora, Agnaldo Aures O nome dele é 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 Ah, se eu fechar os olhos Sei que eu vou lembrar De pedaços de histórias em algum lugar E se você juntar Vai ser um filme de nós dois Aço meu fuscão falasse tudo o que já viu E se o feat soubesse Que aquele vidro embaçado Aquele dia Foi só um beijo teu Mas hoje eu quero sair por aí E não vai ser de Camaro Que eu vou te levar Você só vai saber Você só vai saber Quando eu chegar aí E hoje eu quero sair por aí Mas não vai ser no cinema Que eu vou te levar Você só vai saber Se o pangadão tocar Quando eu chegar aí E hoje o forrozão Vai ser dentro do busão E vai ser na pressão Eu vou fazer do jeito que você Não vai me esquecer E eu não vou parar Nem se o dia amanhecer E nem se o vidro embaçar Eu só quero fazer você lembrar Da nossa história E hoje o forrozão Vai ser dentro do busão E vai ser na pressão Eu vou fazer do jeito que você Nem se o vidro embaçar Eu só quero fazer você lembrar Da nossa história Eu também Agora o forrozão É no busão Pode chegar de dois em dois Pra não dar tudo Vai entrando Vai entrando Corta pra mim, Deco Eu sou a rox Bora de fit, menina Quem não aguenta Quem não aguenta Bebe leite Todo mundo quer andar no meu pitinho azul Pode chegar Pode chegar mas não esquecer Pode chegar mas não esquece o Red Bull Todo mundo quer andar no meu pitinho azul Os manupira e as mina mexe o bumbum Esse pitinho começou no interior Fazer sucesso e até hoje não parou Esse pitinho conquistou os corações Onde ele passa ele arrasta multidões Esse pitinho vai te conquistar Quando nele tu andar Não vai mais querer parar E todo mundo quer andar no meu pitinho azul Pode chegar mas não esquece o Red Bull Todo mundo quer andar no meu pitinho azul Inglês é blue, 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 blue Todo mundo quer andar no meu pitinho azul Pode chegar mas não esquece o Red Bull Todo mundo quer andar no meu pitinho azul Os manupira e as meninas mexem o bumbum Bora menininho O nome dele é Tânis, homens e seus caros A pancada do amor Esse fitinho começou no interior Fazer sucesso e até hoje não parou Esse fitinho conquistou os corações Onde ele passa ele arrasta multidões Esse fitinho vai te conquistar Quando nele tu andar não vai mais querer parar Esse fitinho vai te conquistar Quando nele tu andar não vai mais querer parar E todo mundo quer andar no meu fitinho azul Pode chegar mas não esquece o Red Bull Todo mundo quer andar no meu fitinho azul Inglês é Blue, 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 Blue Todo mundo quer andar no meu fitinho azul Pode chegar mas não esquece o Red Bull Todo mundo quer andar no meu fitinho azul Os manupira e as meninas mexem o bumbum É de fitinho azul que a gente vai Bora meu patrão A pancada do forró Hoje é dia de balada vou passar na sua casa Vou te levar para a dança forró Vou te levar para a dança forró Quero ver seu rebolado no recheio de um rodado Lembrar da gente quando começou Lembrar de tudo como começou Foi no forró Foi no forró que tudo começou E foi do jeito que você chegou E foi do jeito que você me olhou Eu não sabia mais o que fazer Eu só queria dançar com você Mas acabei roubando um beijo seu E foi I love you, I love you, I love you A noite inteira foi só I love you E até hoje quando eu te vejo Eu nunca me esqueço como tudo começou E foi I love you, I love you, I love you A noite inteira foi só I love you E até hoje quando eu te vejo Eu nunca me esqueço como tudo começou Bora balançar! Hoje é dia de balada Vou passar na sua casa Vou te levar para a dança forró Vou te levar para a dança forró Quero ver seu rebolado no vestidinho rodado Lembrar da gente quando começou Lembrar de tudo como começou Foi no forró que tudo começou E foi do jeito que você chegou E foi do jeito que você me olhou Eu não sabia mais o que fazer Eu só queria dançar com você Mas acabei roubando um beijo seu E fui I love you, I love you, I love you A noite inteira foi só I love you E até hoje quando eu te vejo Eu nunca me esqueço como tudo começou E fui I love you, I love you, I love you A noite inteira foi só I love you E até hoje quando eu te vejo Eu nunca me esqueço como tudo começou E foi I love you, I love you, I love you A noite inteira foi só I love you E até hoje quando eu te beijo Eu nunca me esqueço como tudo começou E foi I love you, I love you, I love you A noite inteira foi só I love you E até hoje quando eu te beijo Eu nunca me esqueço como tudo começou Bota pra torar que é sucesso meu patrão Menina, hoje eu quero te encontrar No bar dos artistas, no forrozão de Anderson Alves E quando essa festa começar Eu quero cochichar no seu ouvido Tudo que eu sinto por você Não sei se é amor ou se é paixão E essa confusão que toma conta do meu coração Só quero beijos e abraços Deixar a vida acontecer Só quero estar ao seu lado Quando o dia amanhecer Só quero beijos e abraços Deixar a vida acontecer Só quero estar ao seu lado Só quero estar ao seu lado Quando o dia amanhecer Só quero beijos e abraços Deixar a vida acontecer Só quero estar ao seu lado sempre Quando o dia amanhecer Pois quando o amor é pra ser Ele acontece Pois quando o amor é pra ser Ele acontece Pois quando é pra ser Ele acontece Do que ele amanhecer Grande sombra E seus sonhos Apochada do povo Bora balançar meu padrão Quem não aguenta é de leite Oi É uma pancada diferente Esse som que te conquista Anderson Alves dos teclados E a galera tá na pista É uma pancada diferente, eu disse Todo mundo tá ligado Anderson Alves tá cantando É pra ninguém ficar parado, chega mais A pista lotada, a galera animada E a gente tocando O som da pisada, a camisa suada A galera rochando DJ tá presente no som Envolvente, pancada segura Mulheres bonitas já vem Requebrando com a mão na cintura Ora É uma pancada diferente Esse som que te conquista Anderson Alves dos teclados E a galera tá na pista É uma pancada diferente, eu disse Todo mundo tá ligado Anderson Alves tá cantando É pra ninguém ficar parado, chega mais, chega mais, chega mais E a galera embalou Agora vai É uma pancada diferente Esse som que te conquista Anderson Alves dos teclados E a galera tá na pista E a galera tá na pista É uma pancada diferente, eu disse Todo mundo tá ligado Anderson Alves tá cantando É pra ninguém ficar parado, chega mais A pista lotada, a galera animada E a gente tocando O som da pisada, a camisa suada, a galera roxando DJ tá presente no som Envolvente, pancada segura Mulheres bonitas já vem Requebrando com a mão na cintura É uma pancada diferente Esse som que te conquista Anderson Alves dos teclados E a galera tá na pista É uma pancada diferente, eu disse Todo mundo tá ligado Anderson Alves tá cantando É pra ninguém ficar parado, chega mais, chega mais, chega mais Aô, Odri O nome dele é Dias, fones e seus cegados Aô, caramba, porra Vem comigo agora, vem dançar Vem que hoje eu vou te levar Nos meus sonhos, nos meus sonhos E eu sou o Alves, mais uma vez O jeito que a galera gosta Pode barbaçar Quando penso em você assim A vontade que eu tenho é de te encontrar Que essa boa tarde eu passo aí pra te levar Pra ver o pôr do sol Ver o sol se pôr Se você sorrir assim pra mim Eu ouço o fôlego do teclado Te chamando pra dançar Quando a pancada bate junto com meu coração Forró vai começar Vem comigo agora, vem dançar Vem que hoje eu vou te levar Nos meus sonhos, nos meus sonhos Vem comigo agora, vem dançar Vem que hoje eu vou te levar No baile de Anderson Alves Pra dançar E o nome dele pra você não esquecer Pra dançar Vem que hoje eu vou te levar Vem que hoje eu vou te levar A pancada do forró Vem que hoje eu vou te levar 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 Mandeçam o alvis Pra dançar Pôla Pode balançar, pode balançar Bora véi Senta gatinha e pina a bundinha E vamos dar um rolê na minha motinha Cinquentinha, senta gatinha e pina a bundinha E vamos dar um rolê na minha motinha Edson Alves, bora balançar meu patrão Quem não aguenta bebe leite, agora é de motinha A galera do meu bairro já não anda mais afeta Bem comprei uma motinha para dar um meu rolê Um pouco sem dinheiro vejo o que aconteceu Uma cinquentinha foi apenas o que deu A galera do meu bairro só batia de motão Só mato sangada, só ouviu o barulhão Eu na minha cinquentinha sempre era zaração Passava na rua e começava a zoação Tinha, 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 olha o Manu da cinquentinha Tinha, 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 vamos dar uma voltinha Tinha, 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 olha o Manu da cinquentinha Tinha, 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 vamos dar uma voltinha Mas tudo pro meu lado de repente se mudou Quando minha namorada na garuba se sentou Tudo pro meu lado de repente se mudou Quando minha namorada no rolê me acompanhou A rapaziada logo percebeu E o conceito da galera agora é todinho meu Passava na rua e a galera gritava Olha o Manu da cinquentinha e a sua namorada Senta gatinha e vim na bundinha E vamos dar um rolê na minha motinha cinquentinha Senta gatinha e vim na bundinha E vamos dar um rolê na minha motinha cinquentinha Senta, 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 senta Vamos dar um rolê na minha cinquenta Senta, 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 senta Vamos dar um rolê na minha cinquenta E a galera balançou legal Bora véi A galera do meu bairro já não anda mais a pé, também gobrei uma motinha para dar o meu rolé Um pouco sem dinheiro, vejo o que aconteceu, uma cinquentinha foi apenas o que deu A galera do meu bairro só batia de motão, só notou sangada, só ouviu um barulhão Meio da minha cinquentinha sempre era zaração, passava na rua e começava sua ação Tinha, 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 olha o Manu da cinquentinha, tinha, 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 vamos dar uma voltinha Tinha, 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 olha o Manu da cinquentinha, tinha, 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 vamos dar uma voltinha Mas tudo pro meu lado de repente se mudou, quando minha namorada na garuba se sentou Tudo pro meu lado de repente se mudou, quando minha namorada no rolê me acompanhou A rapaziada logo percebeu, vem o conceito da galera, agora é todinho meu Passava na rua, a galera gritava, olha o Manu da cinquentinha e a sua namorada Senta gatinha, e vem na bundinha, e vamos dar um rolê na minha motinha cinquentinha Senta gatinha, e vem na bundinha, e vamos dar um rolê na minha motinha cinquentinha Senta, 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 vamos dar um rolê na minha cinquenta Senta, 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 vamos dar um rolê na minha cinquenta É sucesso, a gente toca, alô Serginho, quem não aguenta, very late E o nome dele é Anderson Alves, a pancada do forró Bora balançar E o cheiro é melhor do que rosas e orquídeas Brilhas, feita estrela, aqui na terra És linda, corajosa, desinibida Beleza, igual flores da primavera Teu olhar é forte feito brasa Me queima no fundo do meu coração Este que bate em função da paixão Sossega meu corpo e por dentro me arrasa Já vem tocando com um jeito manhoso Me leva pro céu com um beijo gostoso Te amo e te quero por toda a vida Entre todas as mulheres, eis a escolhida Do calor do teu corpo, venho me aquecer O infinito é o ideal pra amar você E o cheiro é melhor do que rosas e orquídeas Brilhas, feita estrela, aqui na terra És linda, corajosa, desinibida Beleza, igual flores da primavera Teu olhar é forte feito brasa Que queima no fundo do meu coração Este que bate em função da paixão Sossega meu corpo e por dentro me arrasa Já vem tocando com um jeito manhoso Me leva pro céu com um beijo gostoso Te amo e te quero por toda a vida Entre todas as mulheres, eis a escolhida No calor do teu corpo, venho me aquecer O infinito é o ideal pra amar você Já vem tocando com um jeito manhoso Me leva pro céu com um beijo gostoso Te amo e te quero por toda a vida Entre todas as mulheres, eis a escolhida No calor do teu corpo, venho me aquecer O infinito é o ideal pra amar você O infinito é o ideal pra amar você Vou registrar uma estrela com seu nome Só pra ver você brilhar lá no céu Pra ver você brilhar no céu Vamos dançar a noite inteira Minha menina E quando o dia amanhecer Eu quero estar só com você Estar só com você Venho a lançar quando eu sou Alves Chama com jeitinho que eu vou Leva onde você for Eu trago flores pra você sorrir Eu faço versos de amor sobre nós dois Diz que a noite só vai começar E o forró não tem hora pra acabar Hoje o salão é só de nós dois A lua brilha lá no céu Você aqui pra mim Vou registrar uma estrela Eu quero estar com seu nome Só pra ver você brilhar lá no céu Pra ver você brilhar no céu Vamos dançar a noite inteira Minha menina E quando o dia amanhecer Eu quero estar só com você Estar só com você Chama do jeitinho que eu vou Leva onde você for Eu trago flores pra você sorrir Eu faço versos de amor sobre nós dois Diz que a noite só vai começar E o forró não tem hora pra acabar Hoje o salão é só de nós dois A lua brilha lá no céu Você aqui pra mim Vou registrar uma estrela Eu quero estar com seu nome Só pra ver você brilhar lá no céu Pra ver você brilhar no céu Vamos dançar a noite inteira Minha menina E quando o dia amanhecer Eu quero estar só com você Estar só com você Alô pra galera de Espírito Santo Que curte o som de Anderson Alves A galera de São Paulo também Tamo junto Alô que vamos A galera do Rio de Janeiro Anderson Alves Chegando devagar Quem não aguenta bebe leite Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio com Bola o seu pé Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem, mulher A outra Agora vai, agora vai Bora balançar, onde são alves Essa dança é pra dançar sozinho Então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado E o pé vai um atrás do outro Essa dança é pra dançar sozinho Então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado E o pé vai um atrás do outro Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio com Bala o seu pé, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem, mulher Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio com Bala o seu pé, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem, mulher Oi! Oi! Essa dança é pra dançar sozinho Então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado E o pé vai um atrás do outro Essa dança é pra dançar sozinho Então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado E o pé vai um atrás do outro Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré De meio corpo, bala sua perna Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem e mulher Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio corpo, balança o pé, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança homem e mulher Ei, não aguenta, bebe leite, bora meu patrão, bora balançar É o meu som aulas de novo Essa dança é pra dançar sozinho, então deixa o seu campo bem solto E mantenha o ombro largado, e o pé vai um atrás do outro Essa dança é pra dançar sozinho, então deixa o seu campo bem solto E mantenha o ombro largado, e o pé vai um atrás do outro Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio corpo, balança o pé, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança homem e mulher Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio corpo, balança o pé, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança homem e mulher Se tá calor, eu só preciso de um bar pra te encontrar E a nossa farra não tem hora pra acabar Vamos beber, vamos cantar, vamos dançar a noite inteira sem parar Eu passei a semana inteira só pensando em você e já é sexta-feira Preciso te encontrar pra tomar uma gelada e dançar no forroção sem ter hora da voltar O coração está em chama, eu não consigo esperar Aqui tá quente demais e só tem um lugar E você conhece como eu Se tá calor, eu só preciso de um bar pra te encontrar E a nossa farra não tem hora pra acabar Vamos beber, vamos cantar, vamos dançar a noite inteira sem parar Se tá calor, eu só preciso de um bar pra te encontrar E a nossa farra não tem hora pra acabar Vamos beber, vamos cantar, vamos dançar a noite inteira sem parar E o nome dele pra você não esquecer Eu passei a semana inteira só pensando em você e já é sexta-feira Preciso te encontrar pra tomar uma gelada e dançar no forroção sem ter hora da voltar Meu coração está em chama, eu não consigo esperar Aqui tá quente demais e só tem um lugar E você conhece como eu Se tá calor, eu só preciso de um bar pra te encontrar E a nossa farra não tem hora pra acabar Vamos beber, vamos cantar, vamos dançar a noite inteira sem parar Se tá calor, eu só preciso de um bar pra te encontrar E a nossa farra não tem hora pra acabar Vamos beber, vamos cantar, vamos dançar a noite inteira sem parar Vem, vem... Vem, vem... Vem, vem... Vem, vem... Legenda por Sônia Ruberti